Pessoal, novamente um vídeo aí sobre depósitos via Paypal no CSGonet, cara. Já não sei quantas vezes mudou aqui, mas novamente voltou o depósito via Paypal aqui no CSGonet, manos. Cara, ó, você vai vir aqui, chegou no site aqui, beleza? Primeiramente, bom dia a todos. Lembrando, código amigo ativo e brindes ativos aí. Você vai vir aqui, depois eu aqui na sua conta, beleza? Clicou aqui, vai escolher Paypal, vai colocar código amigo pra você ganhar o brindezão aí, top. Além de 40% de bônus, você vai escolher o método de pagamento que você quer. E manos, vai colocar aqui o valor, eu vou colocar um dolinho aqui, tá ligado? Que eu só vou mostrar pra vocês. Colocou um dolinho, vou clicar em adicionar pontos da conta, beleza? Se você não tem conta no Paypal, mano, eu não vou estar ensinando a criar, porque tem vários internet que ensina aí. Não é a ideia do vídeo, beleza? E manos, lembrando, a gente colocou aqui, você vai colocar um e-mail, beleza? Vou escolher um e-mail aqui, vamos pagar. 5,52, tá dando aqui um dólar. Uma taxinha ali de... O dólar de 53, de 40 centavinho. É uma taxinha meia alta. Mas pra Paypal que cai na hora, acho que compensa, guys. Lembrando que boleto antigamente tava 6,50, agora tá mais barato. Eu acho que essa taxa ainda é mais baixa do que a taxa do cartão direto, beleza? E Paypal normalmente não dá erro, cara. Não tem problema no cartão igual eu. No cartão só funciona quando tá no Paypal. Beleza, manos? Eu vou então colocar meus dados aqui. E eu já volto com você, beleza? Vou dar uma cortada aqui pra vocês não verem meus dados. Beleza, manos? Depois que você colocou todos os seus dados aqui, você vai clicar em finalizar compra, beleza? Clicou em finalizar compra aqui, ó. Ele vai carregar. Assim carregar, vai pedir pra você logar com sua conta do Paypal. Se você não tiver logado aí, beleza? Eu vou logar com a minha conta aqui agora. E assim que você logou com a sua conta aí, você vai aparecer já aí pra você pagar. Se você não tiver um cartão de crédito cadastrado, vai pedir pra cadastrar. Eu já tenho um cartão cadastrado aqui. Você vai pedir pra mim realizar o pagamento então. E eu vou realizar o pagamento aqui, ó. Rápido. Beleza? Já tô pagando aqui já. Já cliquei aqui. Estamos enviando de volta pra você jogar a compra. Já foi pago já. Com sucesso, ó. Na hora. E, mano, demora super rápido aqui, velho. Tá vendo? Tem hora que é segundos. Tem hora que é minutos. Não passa de 10 minutinhos aí. A não ser que tem muita gente depositando na hora. Se você fez 8 depósitos já seguido, aí pode ser que eu entro meio que pra validação ali. Mas, normalmente, é rápido, ó. Agora são 8h57. Vamos ver aí quanto tempo vai demorar pra cair. Beleza? Normalmente, cara, é rápido, tá ligado? Só entra alguns fatores X aí. E a taxa é baixa, velho. Mano, Paypal voltou, tá ligado? Muita gente reclamava que o Paypal tinha ido embora do CSB.net. Não tava funcionando mais. Tinha pra ficar roubando o Bibiscard. Mas agora, Paypal tá de volta. E tão mudando os meios de pagamento aí. E tá ótimo, cara. Tá ótimo. Vamos ver aí, guys. Ó. 8h57. Acho que eu vou pausar o vídeo aqui. Assim que cair, eu volto com vocês. A gente vê quantos minutos passou, beleza? Já volto então. Pessoal, cara, foi super rápido aqui, cara. Foi 2 minutinhos pra cair. Caiu aqui, ó. Nossa, ondolinha aqui, mano. Super rápido, super fácil, velho. Então é isso, guys. Fiquem aí com o vídeo dos novos grins aí, velho. Beleza? Não é dos novos, ainda. São dos grins atuais. Os novos vai sair em breve aí, cara. E, mano, aquilo, velho. Muitos métodos de depositar no CSB.net atualmente aí pra vocês. Com taxa baixíssima, cara. E aquilo, mano. Quem quer ganhar faquinha e depositar em 100 vezes, ó. É a hora, hein, cara. É a hora, hein, velho. Olha o formulário lá. Ver qual que é a promoção ativa aí quando você tiver assistindo esse vídeo, cara. Beleza? Pra você ver o formulário, sempre olho o último vídeo pra ver o formulário ativo. E lembrando que meus brindes são ilimitados, cara. Beleza? Você pode sempre fazer aí pra tá ganhando o brinde. Mano, é isso, mano. O tutorial de como depositar via Paypal. Mano, o Paypal voltou aqui pro CSB.net. E, mano, insano, insano. É isso, gays. Tamo lá. Bora pra cima aí, velho. Bora e profitar. É nóis. Valeu. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins? Gosta de arriscar e entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você estar recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. E esse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site do mundo,